Rafaela, que bagunça é essa? O que você fez hoje o dia inteiro pra essa caça desse jeito? Eu já sei. Você foi no cinema com a sua mãe. Não, não. Você foi tomar um chupinho com as suas amigas. Passou o dia inteiro no salão. Desculpa. Eu devo ser um idiota mesmo. Eu me mato de trabalhar o dia inteiro pra você ficar aí. Só curtindo a vida. Rafa, dois anos. Dois anos que a gente tá casado. Você não se preocupa em construir um lar. Em fazer uma faculdade. Em trabalhar. Parece que você só queria ficar curtindo modinha de mulher casada pra suas amigas. E o pior, você não me liga. Você não atende o celular. Tô sozinho. Tô casado. Tô sozinho. Talvez se eu fosse um desses fanfarrões que não tá nem aí pra mulher, você me desse o devido valor. Sério. Eu te amo, Rafa. Eu realmente te amo. Eu te amo muito. Mas eu... Pensei... Eu vou deixar você. Eu te amo. Obrigado.